Senhor Deus, meu Pai, nesse momento apresenta esse pedido que chegue ao trono da graça, Senhor. Vai abençoando, Senhor, me livrando de todo o mal, todos os meus pedidos que sejam aceitos pela graça divina, que o Espírito Santo venha tocar no coração, que me livra do mal, me livra dos perseguidores, da tristeza, da fome, da miséria, Senhor. Visita os familiares, o Deus Pai, visita o meu missionário Leandro, o Zé Pedro, visita o pastor, Senhor Rodrigo, o Tiago, Senhor, que a igreja venha se encher de obreiro, para louvar o Seu nome, Senhor. Leva o nome de todos os pedidos em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus Pai, agradeço por Ti, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Visita a minha casa neste momento, tudo que eu preciso, só conhece meus corações, Senhor. Eu lhe peço e agradeço por tudo, Senhor. Assim que seja, pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.